Música Então é o seguinte Existia um índio numa tribo Que queria ser ator Isso, ator Ele pegou ali uma peça de teatro itinerante Que faziam as montagens E passavam nas aldeias Apresentando para os índios E ele quis alimentar esse sonho de ser ator De qualquer jeito Ele foi para o centro da cidade E lá na cidade estava rolando um filme De um diretor francês E o índio ficou ali na cola Para ver se ele conseguia um papel no filme E o diretor falou Cara, eu estou precisando de um índio Para dar esse papel Mas para isso você vai ter que passar no teste Que é ler esse texto aqui Só que esse diretor francês Ele era culto E ele escreveu um texto Cuja todas as palavras Começavam com a letra T De tatu E o negócio se deu mais ou menos assim E o negócio se deu mais ou menos assim E o negócio se deu mais ou menos assim Terapeuta, telescópio, telepático, tarapi, teremim Tenta, tererete, tieta, telefone, toca tom, tom, tiqui, tiqui, tom, tom, tim, tim Tempo todo Tampo todo, topo, tapa, tudo, tubo, tuba ainda Tava tocando trompete Tentando tirar titãs Tupá, 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 tupá Tacutina, totó Tuma, trovão, toró Tic-tac, taloteco, tocutínido, torto Tic-tac, taloteco, tocutínido, torto Tartaruga, tsunami, taca, bi, termômetro, tartaro, tulipa, tortura Tereza, tijolo, ternura, tudor também Pede o tiratema, torrone, tocata, terreiro, tabu Pede o tiratema, torrone, tocata, terreiro, tabu Ator, tupi, aprendendo a falar português Fizeram esse texto pra ele no filme Lecleto, diretor francês Jesus, Guarani, de menino aprendeu a imitar Queria brilhar no teatro, fez fama no filme ao casar no altar Goinez Tupi 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 De menino aprendeu a imitar Queria brilhar no teatro Fez fama no filme ao casar no altar Doinei Doinei Aprendendo a falar português Aprendendo a falar português Num filme Leclerc do diretor francês Filme Leclerc do diretor francês Aprendendo a falar português Aprendendo a falar português Num filme Leclerc do diretor francês Muito obrigado galera, o resto é diversão Parabéns a organização aí, pra quem teve presente Valeu